Bom dia, pessoal. Obrigado pela audiência e por uma olhada nas coisas que eu tenho que falar hoje. Bom, a ideia principal é eu não apresentar aqui, porque já vimos que no keynote tipicamente é bom se apresentar. Bom, meu nome é Luiz Macedo, eu trabalho com banco de dados de grandes volumes, principalmente voltado para OLAP, BI, Big Data, desde 2005. Eu estou como especialista em Green Planeta, tive uma outra fala lá, falando dessa tecnologia desde 2013. Eu passei quatro anos como arquiteto de nuvem também, e atualmente eu estou na VMware como engenheiro de dados. Então, estão aí meus contatos, quem quiser bater uma foto e tal, para ter, fica à vontade de entrar em contato, me adicionar aí no LinkedIn, enfim. Então, no começo, a gente tinha o servidor do banco de dados. Até estava vendo ali na outra talk, muita gente ainda mantém, tem um servidor Bare Metal grande, no caso de uso, fica bom assim, não quero trocar. Mas, originalmente, quando a gente começou a fazer essas coisas, o cara tinha o servidor de banco de dados, era o único da empresa. Então, o que a gente tinha? Pô, legal, tem lá um cliente, beleza. O problema é que aí começaram as coisas a evoluir, aí o cara, não, mas a gente precisa aumentar mais um sistema, tem mais uma área usuária. Puta, legal, então, putz, aí tem mais um outro grupo agora, e mais um outro grupo agora. Puta, então, começou a ficar complicado de administrar, né? Como é que, putz, um grupo versus o outro, aquela máquina, putz, workload, não, está ficando pesado, e quando dá pau, cai todo mundo, putz, complicado, né? Bom, então, mas era o que tinha, né? Se tinha um servidor lá, era um servidor caro, você precisava usar ele. Depois veio a virtualização, né? E com a virtualização, a gente facilitou muito a nossa vida, porque a gente não tinha mais necessidade de estar preso a um servidor Bare Metal, né? Então, tinha flexibilidade, então, ao invés de ter um bancão lá grande, eu poderia ter mais bancos menores, né? Pelo menos lá, cada área tem o seu, então, a divisão de recursos, né? Então, cada um fica com o seu, ah, uma atualização, um downtime, não está impactando todo mundo, né? Então, isso já facilitou muito a vida de todos, né? E, bom, então, foi uma evolução, né? Então, a virtualização ajudou bastante, né? A gente administrar essa crescente demanda, né? Até porque a gente consegue racionalizar melhor os recursos, né? Até estava escutando ali a outra talk, o capaz falando, ah, mas o servidor Bare Metal, ele é mais rápido que o virtualizado. Bom, com certeza, vai ter uma camada, né? Agora, a questão é, todos os seus servidores de banco de dados e de aplicações rodando juntos naquele mesmo hardware, você vai estar economizando recursos, né? Porque a ideia é o do condomínio, né? Então, essa é um pouquinho a diferença lá, né? Claro que individualmente vai rodar mais rápido no Bare Metal, mas, em conjunto, você consegue dar uma utilização mais completa daquela infraestrutura toda. Bom, legal. Então, né, isso era bacana e tal, mas no início, né, a gente lá tinha uns foguinhos, né, para atender, né? Aí, porra, não dá, né? Então, como é que a gente vai fazer? Ah, tem um outro foguinho aí, o outro da pau. Ah, não, mas aí a gente vai lá e arruma. Porra, legal. Então, ah, mas é um outro foguinho aí. Por que não aparece meu foguinho? Vai, foguinho, foguinho. Apagou. Agora foi. É que eu estou olhando errado. Agora foi. Meu foguinho. Eu estou olhando a tela errada aqui. Tá bom, viu? Nossa, eu devia ter tomado aquele café a mais que eu ia tomar, não tomei. Bom, então, né, a gente vai tendo, pô, legal, eles estão lá, mas eles dão um probleminha aqui, um probleminha ali, a gente tem que ir lá mexer com ele, a gente pega e arruma, vai no outro, pega e arruma, fala, porra, mas aí, né, a gente fica com aquele caos, né? Porque são muitos bancos, né? Então, fica um trabalho bastante complicado. Por quê? Porque cada vez mais a gente tem mais sistemas, mais demandas, né? Então, ah, o cara quer mais um banco, quer mais um banco, quer mais um banco. E, às vezes, pô, a coisa vira um caos, porque são muitas coisas dando problema ao mesmo tempo, né? Então, não dá mais pra você hoje, manualmente, como DBA ou como equipe, muitas vezes, dar conta de tudo. Isso aí vai trazer um stress muito grande, né, pro time de DBA. Então, puta, cara, não dá, não dá pra administrar. Imagina, você vai ter lá 10, 20, 100 máquinas. Quantos bancos você vai ter, né? A gente fica pensando, cara, como é que a gente pode melhorar essa situação, né? Talvez se a gente colocar um chefe lá, né? Talvez se a gente trouxer um puppet. Bom, isso aí são ferramentas que vão ajudar a gente a configurar e manter um estado daquela nossa aplicação, né? Porém, ela ainda tem certas limitações. Ela já ajuda, porém, a gente não consegue, porque ainda são coisas customizadas. Eu quero manter aquele estado X, aquela máquina desse jeito, ela tem que ficar assim. Aquela máquina do outro jeito, ela tem que ficar daquele outro jeito. O que a gente recai num pensamento, né, muito que os americanos lá, né, gosta de chamar de pets versus cattle, né? Eu tenho um bichinho de estimação ou eu tenho uma boiada pra tomar conta, né? Então, quando eu tenho um bichinho de estimação, eu gosto dele, eu amo ele, ele é meu bichinho, eu não quero que ele morra, né? Então, eu vou cuidar dele, vou fazer o máximo possível pra que ele esteja vivo. Já se eu tenho lá uma boiada, uns porcos, umas galinhas, se ficar doente, um eu vou lá e mato ele, né, pra que ele não deixe os outros doentes e salvo o resto lá. Então, quando a gente fala de desonho de aplicações, é muito, e a gente tá indo pro mundo de micro serviços, né, é muito comum a gente ver isso. Por quê? Quando a gente tá trabalhando com aplicações stateless, você pode matar ela e restartar, porque você não tá perdendo nada, porque ela não tem uma informação ali no momento, vai só perder uma transação, ou vai causar uma lentidão pro seu usuário final, não vai ser um problema. Enquanto ela restarta, ou você redireciona pra uma segunda instância, né, ou até pode ser transparente, dependendo do setup que você tiver. Quando a gente fala de banco de dados, esse dilema, né, de bichinhos de estimação versus criação de gado, né, eu acho que o banco de dados, ele nunca vai ser completamente um gado. Por quê? Porque ele é stateful. Então, aquela informação ali, você tem que tomar conta dela. Então, você não pode tratar completamente como um gado, mas também, se você for tratar cada um como pet, você não vai conseguir tomar conta de tudo. Então, esse é um pouco o dilema que acaba trazendo, ah, mas eu vou automatizar. Ah, legal, mas então todos os meus bancos vão ser padronizados, vão. Não, pô, mas aquele usuário ali, ele precisa da extensão tal. Ah, não, mas aquele cara ali, olha, ele faz uma carga, ele monta a NFS na máquina. Não, mas aquele outro cara ali é copy. Não, mas aquele outro ali, então, pô, não dá, né? Então, a princípio a gente pensa, pô, não dá. Então, eu vejo que hoje tem muito esse dilema, né? Eu trago aqui só o pensamento, não vou trazer completamente a resposta, porque eu acho que é uma coisa que ainda estamos pensando como comunidade, né? Agora, você ter o banco de dados é uma coisa, mas não é suficiente para você estar em produção, né? Você precisa fazer tanning, você precisa fazer algumas configurações, você precisa de segurança, né? Ah, mas eu preciso de auditoria, né? Ah, não, esse aqui é dado sensível, criptografia. Oh, mas é, precisamos atualizar o banco, né? Afinal, tem muito problema de patching, né? Oh, tem uma melhoria, né? Ah, bom, preciso ter alta disponibilidade, né? Porque o meu serviço, hoje em dia, demanda, eu quero cinco noves para tudo, né? Então, não, então precisa ter HA, então precisa ter uma segunda instância. Tem coisas que são padrão. Ah, legal, preciso de backup, né? Isso aí, beleza. Padrão. Ah, preciso escalar, eventualmente, vou precisar de mais recursos, né? Então, tudo isso são coisas que você precisa agregar, né? Naquela instalação, para que ela se torne efetivamente útil em produção, né? Então, é... É bastante trabalhoso. E a gente precisa escolher nossas batalhas, né? Como DBA, a gente vai ter uma atividade muito grande para chegar e integrar aquele... Entregar aquele serviço em nível produtivo, né? Então, eu vou aprovisionar, eu vou ter os monitoramentos, manutenção preventiva de vacuum e analyze, fazer aplicação de patches, atualizações, etc. Essas coisas mais comuns, né? E tem coisas que são mais complexas, né? Como fazer um training da aplicação, integrar com certas fontes de dados, né? Você desenhar o esquema, né? Etc, etc. São coisas que são mais ou menos únicas. Então, como é que eu vou automatizar isso? Não é um exercício muito repetitivo, né? Mas a gente consegue resolver uma parte do problema, né? Que é toda essa parte de instalação, aprovisionamento, né? E algumas atividades padrões, né? Para quê? Para que eu possa adensar mais o meu time de DBA. Em vez de eu ter um DBA para cada 10 databases, eu vou ter um DBA para 50 databases. Por quê? Porque tem todo esse trabalho, né? Que está aqui em roxo, que é um trabalho repetitivo. É um trabalho padronizado. Então, passível de automação. Então, qual que é a resposta, né? É a gente realmente automatizar, né? E hoje em dia, a gente tem duas grandes plataformas de automação hoje no mercado. Que é o Kubernetes, que é uma coisa mais nova, né? Mais nos últimos anos. E a gente tem o VMware, né? Porque naturalmente eu vou falar isso porque é onde eu trabalho. Mas também é uma tecnologia que praticamente todos os clientes, alguma coisa tem e é mais utilizada. Aqui de vocês, levanta a mão. Quem que tem VMware? Quem que trabalha com VMware? Com virtualização. Legal. E quem já está trabalhando com Kubernetes? O louco, tem mais cara de Kubernetes que VMware, hein? Rapaz, está feia a coisa para o meu lado. A gente precisa mudar o nome, entendeu? Você tem que fazer a mesma coisa com o nome novo. Aí você está bom. Bom, então, o que acontece, né? O VMware, muita gente não está no stack do Kubernetes, até porque o Kubernetes é uma camada a mais, né? Geralmente você não vai rodar o Kubernetes em bare metal, né? Pouca gente faz isso. Geralmente você vai usar uma solução as a service, que é o mais comum hoje, o pessoal pegar lá nas nuvens, né? Tá virtualizado em cima de algum virtualizador, né? Pode ser VMware ou não, né? VMware também tem as soluções de Kubernetes, né? Que é o TKG, que você pode implementar em qualquer infraestrutura, seja em nuvens, seja em um premium, enfim. E mais a parte de VMs aí é interessante, principalmente para banco de dados. Muitas vezes você quer ter um controle maior, ou você quer uma alocação de recurso maior e tal, com Kubernetes talvez não seja tão simples, né? Então você tem essa dicotomia. As duas soluções eu vejo que hoje ainda são válidas no cenário atual. Bom, o Kubernetes é um novo padrão, né? E eu vou começar por ele. Só para dar uma pincelada, né? O que é o Kubernetes? Ele é uma tecnologia que é um scheduler, né? O Kubernetes, ele vai schedular um container. Mas o que é um container? Um container é uma virtualização de sistema operacional. É uma tecnologia que começou lá, a fundação dela, a ser implementada no kernel do Linux, com o Xroot em 79. Depois, isso foi evoluindo, evoluindo, né? O pessoal lá da Docker popularizou o conceito bastante. Depois surgiu dentro do Google a questão do Kubernetes para schedular os containers. Então, isso trouxe uma facilidade muito grande. Existiram vários schedulers aí por um momento, mas no final o Kubernetes acabou vencendo essa batalha dos schedulers e virou aí meio que um padrão de mercado. Então, se o mercado padronizou, é com isso que a gente vai. Quantos de vocês estão familiarizados com o conceito do Operator? Legal. Então, o que é um Operator, né? Ele é uma extensão do Kubernetes, um projeto justamente para trabalhar com aplicações stateful, né? Que o dado é importante, você não pode perder. Por quê? Containers foram originalmente criados para rodar aplicações stateless. Essa que era a ideia. Porém, claro que você vai precisar de banco de dados, você vai precisar do dado. A aplicação não existe sozinha, né? Ela precisa do dado. Então, rapidamente, o pessoal do Google colocou features importantes no Kubernetes para lidar com a parte de storage. Na minha opinião, foi por isso que o Kubernetes venceu essa batalha. Enquanto os outros estavam muito focados em stateless, a parte stateful, porque eu não consigo levar meu legado, porque ele é stateful, né? Eita, estou ferrado. Bom, então, acelerado aqui. Bom, então, o que ele faz o Operator? Ele, basicamente, é um programa, ele é um robozinho, que ele sabe como fazer o deployment do banco de dados, né? Então, ele tem um mapa ali de como fazê-lo, né? Então, você geralmente instala isso no seu cluster Kubernetes, o Operator, e ele te expõe uma API de como fazer o deployment do Kubernetes. Aí, seria, quero um nó, quero dois nós, quero três nós, quero com tal tamanho, quero alta disponibilidade, quero que esteja em várias regiões, enfim. Tudo isso você vai definir no YAML, você vai aplicar lá com o kubectl, e ele vai fazer o deploy para você, puxando as imagens lá do seu image registry. Então, a VMware traz para você esse Operator. Então, se você está em cima de Kubernetes, você quer padronizar suas instalações em cima de um padrão feito por uma engenharia, a VMware tem esse produto para você. Então, a gente já traz esse padrão, que já traz uma série de fluxos, né? Aí, para fazer aquelas atividades padrão e facilitar o seu dia a dia. E qual que é a vantagem, né? Você vai conseguir alocar esses bancos de dados via uma API com um resultado padronizado. Por quê? Porque o Kubernetes traz o conceito de infraestrutura imutável, né? Então, aquele container, ele fica assim como um bloco de construção. Então, você com aqueles blocos do Lego, lá você vai montando a sua solução. Rapaz! Olha o Google aqui, não está gostando que estou falando dele. Bom, então, como é que o Operator, ele é diferente de Puppet Chef? É exatamente essa questão de você oferecer uma API fixa. Então, eu consigo dizer de forma programática o que eu quero. Então, ele faz uma coisa muito mais imutável do que o que eu tinha com o Puppet Chef, porque eu quero manter um estado específico. Então, é muito mais fácil de eu criar essa automação. Porque fica um nível de padronização muito maior. Então, com o container e o Kubernetes, toda a parte de alocação de recursos, e a instalação vem padronizada, porque a imagem vem lá com a instalação certinha, todas as dependências, etc., tudo igual. E aí, eu vou ter a padronização. Ah, quero o HA. Como é que é a padronização de HA? Qual é a extensão que faz o failover, o APG auto failover? Então, tudo isso a gente traz na distribuição da VMware. Então, você como DBA, para ofertar o serviço de banco de dados, você já parte de uma coisa muito mais pronta. Então, você não precisa manualmente ficar fazendo todas essas coisas que são requisitos para você estar em produção. Quando você precisa de uma produção enterprise. Não, precisa de alta disponibilidade, para ter o backup certinho, preciso ter atualizações, porque eu não posso ficar desatualizado por conta de segurança. Eu preciso atualizar minhas dependências. O container é certificado, ele é hardened. Então, todo esse trabalho que você ia ter para fazer de forma manual dentro de casa, você pode adquirir e começar o seu trabalho lá de um degrau muito mais alto. Então, essa é um pouco a ideia aí da gente trabalhar com os operators em cima de Kubernetes. Agora, em cima de plataforma VMware, a gente ainda tem uma demanda muito forte por ter esse tipo de solução em cima de máquina virtual, por uma série de razões. Então, a VMware, ela traz um produto relativamente novo, que é o VMware Data Management, o DMS. Basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai conversar diretamente com o seu Visphere, que é a plataforma de virtualização, nesse caso, exclusivamente a plataforma da VMware, e vai fazer a alocação de bancos de dados. Então, você vai levantar dentro de um servidor, aqui, uma VM, que é basicamente o Control Plane. Então, ele vai se comunicar com os seus outros clusters de VMware. Pode ter um ou N clusters, em que ele vai controlar e vai usar cada cluster como um pool de recursos. e vai alocar, uma vez mais, muito parecido com o que eu expliquei para o operator, uma instalação de Postgres, ou no nosso caso aqui, Postgres MySQL, e no caso do DMS, SQL Server, e futuramente outros bancos de dados, nessa padronização. Então, eu vou falar, cara, vou instalar, não, eu quero alta disponibilidade, quero tanto de disco, tanto de memória, etc. E, claro, você pode estar em qualquer nuvem pública, porque a VMware oferece os serviços VMware em qualquer nuvem pública, qualquer uma das três grandes, Google, Azure e AWS, ou nos parceiros da VMware, como o Ativity, o Allcloud, etc. São todas nuvens baseadas em VMware. Então, o que a gente vai precisar para usar esse produto de alocação da VMware? A gente vai precisar de um Object Store, que é um tipo S3, que é um requisito. Você vai precisar ter uma infraestrutura hiperconvergente, não totalmente necessária, mas muito recomendada, Vsphere 6 ou 7, e aí você vai ter sua alocação de banco de dados, Postgres, ou esses outros dois flavors, on-demand, uma ferramenta que a sugestão é você oferecê-la para o seu usuário, para o cara de desenvolvimento. Ah, eu quero um banco de dados para desenvolver. Ah, legal. Então, ele vai lá no menu, uma interface web, e consegue ali alocar o seu próprio banco de dados. Bom, eu vou rapidamente fazer uma demo aqui, só para mostrar um pouquinho a interface, como é uma coisa simples. Então, essa aqui é a interface, é uma interface web. Então, eu vou logar nela. Aí eu criei uma organização aqui para o pgconf, aí você pode fazer uma por departamento, como você quiser. Legal, eu tenho um dashboard aqui, Ah, aqui eu vou ter N máquinas virtuais. Então, opa. Então, você tem aqui, muito rapidamente, o dashboard, que vai te dar uma visão geral do seu ambiente, quantos bancos de dados eu tenho, quantos backups eu tenho, quanto que eu tenho de storage, etc. E, te dá uma visão geral. Tem uma parte aqui também de monitoramento, eventos, alarmes. Então, ele já te traz um monitoramento básico, e uma alarmística, que é o mais importante, quando a gente fala de fleet management. Porque eu não quero ficar olhando o dashboard, isso aí não vai ser tão útil para mim. Eu quero ser avisado quando eu tiver algum problema. Então, tem toda essa parte de alarmística, que se integra aí com qualquer coisa compatível com o Prometheus. Mas, vamos lá, o que interessa aqui é fazer o depoio de um banco de dados. Então, eu já tenho um banco aqui, eu quero criar mais um. Legal. Então, eu vou querer criar um banco Postgres, porque a gente está no pgconf, afinal, não vou subir um SQL Server. Aí, pô, que versão que a gente oferece? A gente oferece esses templates nas versões suportadas pela comunidade. No caso aqui, 10, 11, 12, 13, e sempre no patch level mais recente. E a gente vai gerando esses templates novos para vocês. E aí, quando você precisa, você faz aqui o workflow aqui, que ele faz para você, que ele atualiza para você o seu banco. Então, ele faz isso de forma, se você ativar o HA, de forma altamente disponível, etc. Então, ele resolve todo esse workflow para você. Então, vamos dizer que eu queira aqui instalar um Postgres 12.11. Então, eu vou colocar aqui o nome do meu banco, pgconf database, vamos dizer, pgconf db, sei lá. Legal. Aqui, então, o namespace, que é um conceito similar ao que a gente tem de namespace no Kubernetes, que é onde eu vou alocar o meu recurso. Aqui, no nosso caso, vão selar os clusters VMware, as unidades de recursos dentro do cluster VMware. Posso colocar umas tags aqui, uns nomes. Beleza. Então, vm settings, né? Aqui, eu configurei por plano, mas eu posso ter a configuração livre também, depende do departamento, depende da organização. Posso criar como livre, que o cliente pode escolher, o usuário pode escolher quanto ele quer, quanto a CPUs, quanto de memória, quanto de disco à vontade, ou eu posso usar essa configuração de tamanho de camiseta, PM ou G. Então, vou usar um P aqui, só para mostrar, né? Que ela tem dois V-Cores e quatro gigas de RAM. E aqui, 60 gigas de disco, né? Enfim, manter aí o padrão. Tem alguns settings, né? Que é a parte de monitoramento, tem o normal e o enhanced, aqui depende da quantidade de recursos que eu quero, quanto de informação que eu vou deixar coletando. Então, eu vou gastar recursos para ter o enhanced, então, é uma opção, né? Você tem aqui backups automatizados, se eu quero automatizar o backup, ou eu quero fazer na mão, ou eu quero chamar via API. Ah, eu quero fazer upgrade, eu quero deixar automatizado, ou eu quero fazer na mão, né? Chamar da API para ter mais controle. Então, você decide isso, e você coloca aqui, né? dentro das janelas de manutenção. Então, ele tem o conceito de backup e o conceito de janela de configuração, em que vai ser quando que ele vai fazer esse trabalho. Então, quando que é o meu backup? É domingo, três da manhã? É sábado? Quando que pode rodar minha atualização? Um sábado, um domingo, né? Quando que a gente vai fazer isso? Então, isso depende do caso de uso de cada aplicação. Então, aqui, vou dar o nome aqui do database, de pgconf. Usuário, aqui, vou usar pgconf, pgdb, user, alguma coisa assim. E aqui, ele gera para mim uma senha que eu posso recuperar depois, como dono dessa instalação. Eu posso colocar qualquer coisa, eu posso usar uma senha gerada. Então, eu posso definir aqui minha janela de backup, quantas vezes por semana, etc. E faz backup usando o point-in-time recovery, né? A janela de manutenção, onde ele pode, porventura, rodar um upgrade de minor version. Se eu quero encriptar tudo com TLS ou não. Aqui o time zone, vamos colocar aí do Brasil. E algumas configurações iniciais, como o número de conexões, log connections, locale, shared buffers, etc. Aí, eu confiro aqui, o que eu escolhi, os recursos, a versão, o tipo de banco de dados, etc. Onde que eu vou fazer o deployment, parará, parará. E dou o create database. Legal. Então, ele vai fazer tudo isso para mim. Se eu for aqui em operations, eu vou ver, né? Ele rodando essa... Esse deployment desse banco de dados. E aí, daqui a alguns minutinhos, ele vai estar deployado aí, você vai poder conectar, fazer query, etc. Bom, galera, alguma dúvida aí na demo? Bom dia. Bom dia. Como faz para criar as extensões? Aí, você vai manualmente criar as extensões. Mas, aquelas... Tem acesso à máquina também? Tem. Ah, tá. Eu posso fazer um SSH para a máquina e criar tudo? Pode. Pode fazer o que você quiser. Entendi. A ideia é você ter um serviço parecido com o RDS, que ele te traga a automação do RDS, só que ele seja aberto. Então, a gente quer... Não adianta eu fazer um negócio igual lá, a AWS já faz há 200 anos. A gente está querendo ir em um meio de campo, em um meio termo, que não é você fazer tudo na mão, mas também você não trabalhar com black box, porque você vai querer customizar, você vai querer fazer instalações, olhar lá o que está fazendo. Então, é uma opção para o cara um pouco mais avançado. Então, é aí que a gente está querendo mais ou menos trabalhar. Oi? Pode perguntar. No caso do DMS, que você estava falando, que pode conectar em vários cloud providers diferentes, dá para fazer uma estratégia de multi-providers aí, usando o DMS, ou teria que ser cada DMS olhando para um provider específico? Dá para misturar os providers ali? Desde que seja VMware, você pode colocar em qualquer infraestrutura. Pode ter uma na on-prem, uma na nuvem, e aí controlar a partir da instalação central. Então, você tem uma VM que te dá esse monitor aqui, como a gente estava mostrando aqui nesse slide. E aí tem a instalação dos agentes. Então, o agente, o DMS, o controlador, ele vai falar com os agentes, e os agentes podem ser instalados em um ou mais clusters de VMware. E você pode ter um cluster de VMware, sei lá, ali no Google Cloud, ou no AWS. Muita gente não sabe, mas a VMware, ela tem uma parceria com todas essas nuvens para oferecer o stack VMware. Então, veja, você usar lá uma instância padrão da AWS, por algum motivo, se você quiser continuar trabalhando com o VMware, mas não ser mais dono do hardware, você pode alugar aí de qualquer um desses providers, ou de algum provider parceiro VMware, como o Wall, Tivit, etc. Olá, bom dia. Bom dia. Para quem já tem cluster VMware tradicional, qual a complexidade e o fluxo para, digamos, adicionar o Tanzu? Olha, basicamente, você vai fazer a instalação desses dois ovos, e configurar lá com as características do seu cluster VMware, ou clusters, desde que você tenha essas versões mínimas aqui, 6.7, você consegue. Você poderia tirar valor de você ter o VCF full, que é o stack completo, você vem com o Vsum, para a história, etc., mas não é obrigatório. Ele já cria a alta disponibilidade já também dos bancos? Você pode escolher lá, você quer ativar o HA, ele vai, sobe mais uma VM e configura replicação para você. É replicação, mas é HA mesmo, ele, tipo, caiu o endpoint, ele já... Sobe outro. É, ele tem uma parte de que ele também conversa com a NSX, que é a parte de virtualização de rede da VMware. Então, se o seu stack tiver tudo isso, ele vai resolver isso para você. E, no caso de... Se ele não resolver, ele deveria, e os caras da engenharia vão ter que fazer, porque eu já prometi para você. E o caso de, se eu precisar aumentar a máquina no meio do dia, por exemplo, ele consegue fazer isso? Consegue. Se ele dá um time, por exemplo? Consegue. O downtime, eu acredito que depende da operação. Mas eu vou aumentar o disco, talvez se você for aumentar o disco, você não precisa. Disco não, desculpa. Mas CPU, memória, talvez sim. Mas vale conferir. Como, às vezes, a gente vai conseguir fazer, se você tiver em HA, isso de forma rolling, Então, eu tiro esse, coloco o HA aqui, e é que a gente vai configurar um DNS na frente, esse DNS vai fazer o balancing do IP. Então, sua aplicação está conectando um DNS, e ela vai estar conectando no cara aqui. Então, eu tirei esse, deixei esse. Aí, eu faço o upgrade, faço a manutenção desse cara, ou aumento a VM, etc. Eu devolvo aqui, sincronizo, devolvo, eu tiro esse. Essa é o que a gente deseja. A ideia é não ter downtime, dessa forma, porque a gente está trabalhando com o deployment AB. Não, dá trabalho, porque a VMer tem um negócio que chupa o seu negócio, ter uma VM e joga lá na infraestrutura virtualizada. Agora, se você for que nem o nosso amigo da outra toque lá, que tem um servidor baremethod de 96 core, aí vai ser difícil você colocar 96 core em uma VM, com tela de memória. Então, depende do seu caso de uso. Se você tiver uma coisa mais razoável, 16, 32 cores, 128 de RAM, 256, dá para virtualizar tranquilo hoje em dia, porque as máquinas são muito grandes, ou então dá para alocar muito recurso. E muitas vezes, o pessoal quer escalar muito para cima as máquinas, e você tem muita opção de escalar horizontal, porque vocês sabem, o Postgres escala para a leitura horizontalmente, porque você vai tendo as read-replicas, e se você configurar direitinho lá, ele vai acabar apontando os selects para, não é assim, uma coisa muito simples, mas dá para fazer. Se você quiser, a gente ajuda vocês a fazerem isso também. Então, dá para você melhorar nesse sentido, para você não precisar ter uma máquina tão grande, e se o seu use case for principalmente leitura. hoje ele está meio preguiçoso aqui esse ambiente, acho que está acabando esse recurso lá. Mais alguma pergunta? uma palavra dos nossos patrocinadores aqui, se porventura algum de vocês, as suas organizações, desejarem ter uma distribuição Enterprise de Postgres, que vai rodar em qualquer ambiente, pode usar o RPM, você pode usar o nosso Operator para Kubernetes, você pode usar a nossa automação de máquina virtual, com suporte total, 24 por 7, no mesmo nível que você vai conseguir lá com a Microsoft, no SQL Server, ou na Oracle, com Oracle Banco de Dados, você vai ter com a VMware para a Postgres. A gente emprega alguns comiters da comunidade, e temos um time dedicado de desenvolvimento somente para o core do Postgres. São esses nomes aqui, não completamente. A gente tem uma contribuição de mais de 600 comits nos últimos 18 meses, 427 patch, 272 comits como participantes, e a gente foca principalmente nas extensões que a gente usa na nossa distribuição. Claro que a gente trabalha no core do Postgres, mas isso já tem muita gente fazendo. Então a gente foca em coisas como segurança, TLS, Data Encryption Emotion, no PGAuto Failover, que é a solução que a gente usa para failover nas nossas soluções, para o nosso HA, autenticação, autorização, PGBackrest, que a gente usa para fazer backup. Então essas são as nossas contribuições. Ou seja, a VMware muita gente não sabe, mas de muitos anos que a VMware contribui com o core do Postgres. Por quê? Porque a VMware usa o Postgres dentro do Vicenter, que é o principal produto da VMware hoje. O core, o principal como, enfim, é um produto clássico, é o classicão da, é o Go da VMware. Então, e a gente tem o Michael, por exemplo, há muitos anos trabalha com a gente. Então, e a gente tem o VMware Postgres há muitos anos, mas era mais um uso interno. Hoje a gente evoluiu isso para oferecer, principalmente depois da compra da Pivotal, que trouxe já também a nossa distribuição de... A gente já dava suporte ao Postgres para alguns clientes em função da engenharia do Greenplan, que era um produto mais antigo que a gente, que é baseado em Postgres. Então, a gente tinha alguns clientes muito grandes que pediam para a gente, pô, mas eu já tenho bastante Greenplan, por que você não suporta o meu Postgres também para mim? Bancos muito grandes lá, como o Morgan Stanley, por exemplo, nos Estados Unidos. E a gente fez isso, só que era uma coisa menor. Então, dos anos para cá, a gente realmente investiu bastante em ter uma distribuição Postgres bastante sólida e uma coisa moderna, trazendo valor nessa direção da automação, de você conseguir trabalhar com Postgres, trabalhar no mundo de microserviços, que você vai ter centenas, dezenas de bancos de dados de forma mais automatizada. Então, esse é o valor agregado que a gente está trazendo dentro da nossa distribuição. Mas você pode instalar em qualquer nível. Se quiser pegar o RPM para você ter suporte e instalar no seu Bare Metal de 96 cores, a gente vai ficar muito feliz em suportar vocês. Beleza? Bom, acho que é isso então. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, muito obrigado por vir ver a minha palestra. E qualquer dúvida, eu vou estar por aí, pode vir conversar comigo, estou aí à disposição. Obrigado.